Eugênia Silva E em tentação Damien e Raquel formam um casamento estável Eles têm dois filhos gêmeos adolescentes, Mia e Federico Os Becker possuem um bom padrão de vida Os Alvorado, Santiago e Carolina formam um casal feliz que também tem dois filhos adolescentes, Lola e Nicolas Diferente dos Becker, eles lutam por uma estabilidade financeira Damien conhece Carolina no dia em que uma importante rede de franquias é inaugurada Ao vê-lo, Carolina fica encantada com o olhar e beleza natural de Damien Ela não consegue deixar de se sentir atraída por aquele homem O que parecia de ser um acontecimento sem importância Tornam-se um presságio sobre o que estaria por vir Alguns dias depois, Raquel e Santiago sofreriam um acidente na estrada Fato que une as duas famílias Damien e Raquel sentem-se energizados pela vitalidade do jovem casal Enquanto Carolina e Santiago se beneficiam dos privilégios econômicos Que eles podem desfrutar com seus novos amigos A convivência faz com que Raquel chegue a estimar uma grande medida aos Alvorado Se sentindo obrigada a protegê-los e apoiá-los Enquanto isso, o desejo proibido entre Carolina e Damien Cresce ao ponto da entrega a uma aventura vertiginosa Que os leva a mentir e trair a quem mais amam Em uma madrugada, acontece um acidente na rodovia Damien está gravemente ferido e fica em coma Quem estava com ele naquela noite era Carolina Da pior maneira, Santiago e Raquel descobrirão a traição de seus parceiros E começarão a detectar no outro um único possível resgate Unidos por necessidade, Santiago e Raquel atravessarão o abismo Até que se reconheçam apaixonados O amor secreto dos amantes no passado E o sofrimento doloroso dos traídos no presente Ambas histórias atravessadas pela intriga policial de um crime Que abre muitas perguntas para nos levar Através de um alavanche de emoções Personagens e situações Até que possam concluir que de uma forma ou de outra Absolutamente todos nós estamos expostos a cair em tentação E aí pessoal, o que vocês acharam do Conheça a História dessa telenovela, hein? Bem forte, não é pessoal? Me conta abaixo o que você achou, tá certo? Se inscreva no canal para mais novidades Confere o meu canal brasileiro Basta você clicar nessa bolinha branca que está aparecendo aí na tela Ou o link na descrição do vídeo, tá bom? Ative as notificações para você não ficar por fora de nada Porque as notificações de um alavanche de drapea E aí E aí Obrigado.